Olá pessoal, bom dia a todos, muita paz, muita luz. Dando sequência ao nosso trabalho, então ao nosso seminário sobre mediunidade, vocês viram que na aula de ontem eu coloquei só os tipos de mediunidade, né? Hoje nós vamos destrinchar cada uma delas. Hoje nós vamos discutir cada item, como é que é a clarividência, por que as pessoas enxergam e tal, ok? Então nós vamos começar falando exatamente da mediunidade e da clarividência. Como é que funciona a clarividência? Muito bem, a clarividência é a visão espiritual. Como é que uma pessoa, como é que um médium vê os espíritos? Como é que ele vê os espíritos se as pessoas comuns não veem os espíritos? Onde está a explicação disso? Então veja bem, como é que funciona a nossa visão? Como é que a gente vê as coisas aqui neste mundo? Então as coisas funcionam assim. É preciso de vários fatores para você enxergar. Então eu vou colocar aqui o exemplo de um olho. Esse aqui é um olho... Então, se eu tiver um objeto qualquer aqui, uma pessoa, é necessário, para que haja a visão, para que você veja, é necessário que exista um ponto de luz. Pode ser o sol, pode ser artificial ou não. Se não tiver luz, você não vê. Porque esses olhos são sensores de ondas eletromagnéticas em uma faixa de frequência característica. Isso é importante que vocês entendam. Então, quando você vê um objeto, acontece o seguinte fenômeno. A luz bate nesse objeto e reflete até seus olhos. É assim que acontece. Está ok? Como é que você vê a cor dos objetos? Você sabe que os objetos, eles não têm cor própria. Os objetos não têm cor. Ele, na verdade, a sensação de cor que nós sentimos é o que ele reflete. É o conjunto de luz que ele reflete, que chega até meus olhos, que dá efeito de cor. Agora, é muito engraçado. A gente pode fazer uma experiência, um dia vocês podem fazer. Se eu falar que o objeto é amarelo. É amarelo. Mas se eu mudar essa fonte de luz aqui e botar uma fonte de luz roxa, por exemplo, você nunca vai ver se o objeto é amarelo mais. Entendeu? Ou não? Então, porque vai dar uma cor escura, um vermelho escuro. Newton estudou muito isso. Newton tem dois tratados físicos importantes. O primeiro dele é o tratado da mecânica. Inclusive, o livro dele que ele publicou, todas as três leis de Newton, fantástica, aquelas três leis da mecânica. Esse livro se chamava Princípia Matemática. E aí, ele fez um segundo tratado, depois desse, chamado Optics. Tudo sobre ótica. E não sei se vocês sabem, né? Mas o Isaac Newton foi o primeiro cara que inventou o óculos. Vocês sabiam disso ou não? Estudando o olho humano, estudando toda a característica do olho humano, ele fez um óculos para o pai dele. Que ele não enxergava. Era míope. Aí ele falou que o problema está na lente. E aí, como ele estudou lente, todo esse processo da luz numa lente, ele conseguiu fazer um óculos para o pai. Olha que inteligência, né? Você sabe quantos anos o Isaac Newton tinha quando ele publicou as três leis da mecânica com cálculo diferencial, integral, tudo inventado por ele para demonstrar os seus princípios? 25 anos de idade. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo com 25 anos de idade aqui? Indo em festa do peão, correndo atrás de mulher, cachaça, muita cachaça e pouco oração. Tem que chegar de manhã, quer dizer, bom dia, cachaceiros. O papa está certo. Então, esse é o fenômeno da observação. Então, se eu cortar a luz, se eu apagar essa luz aqui, vocês ficam todos no escuro e essa visão não serve para nada. Tá? Então, sem uma fonte de luz, alright, ninguém enxerga nada. Se você for num planeta, você vê que de noite, quando o sol vai embora, ninguém enxerga nada, vida humana, escuridão total. Alright? Muito bem. Agora, então, uma das questões fundamentais quando o Isaac Newton estuda, faz o livro Princípio Aótica, ele queria saber o que era a luz. Do que é feita a luz? O Galileu Galilei, antes dele, antes dele, antes dele, tentou medir a velocidade da luz. Imagina se deu certo. O que vocês acham? Hum? Penso que não. É claro que não. eles não tinham nem relógio naquela época. Imagina, a luz é 300 mil km por segundo, a gente sabe. Na verdade, não é 300, é no vácuo, 299, aquela coisa toda. Mas na atmosfera, ela cai um pouquinho só, mais mínimo, né, de velocidade, quase igual no vácuo. Não existia relógios. Inclusive, o Galileu, quando ia fazer aquelas experiências na torre lá, sabe? Aquelas experiências na torre. Jogar as coisas lá na torre de Pisa, fazer a equação do movimento de queda livre, escrever as equações do movimento uniforme, de um movimento variado. Tudo isso aqui é Galileu. Por exemplo, Galileu faz isso aqui, ó, ó, S igual a S zero, mais VT. Isso é para o movimento uniforme. Agora, o queda livre é o movimento uniforme acelerado, ou seja, é o movimento uniforme de variado com aceleração constante, que é o G. Então, essa equação se torna assim, ó. Você vê que é essa daqui mais um fator de aceleração. É, porque a aceleração, no caso, é G, ele está usando queda livre, né? E o Galileu fez tudo isso aqui. O problema dele era medir tempo. sem o relógio preciso. É engraçado que primeiro ele fez um relógio, ele pegou uma lata, fez um furo na lata e ficava contando pingo, que ficava um, dois, três, quatro, porque precisava de movimento periódico, né? Pingo, está entendendo? Olha a dificuldade dos cientistas do passado. É. É, só que tem um problema, né? À medida que a água vai baixando na lata, o relógio dele vai atrasando, né? que muda a pressão no fundo, né? Então, ó, se você fez assim, Encheu de água. Aqui você tem um, ele faz um furinho aqui embaixo, né? Aqui tem uma pressão aqui embaixo que é o peso da água, né? Essa pressão faz com que essa gota caia com certa velocidade, né? Mas à medida que isso aqui vai esvaziando, o relógio vai pingando mais devagar. Aí é o que ele fazia? Ele fazia um entrancado, sistema de outros tubos aqui conectados com isso aqui, para você manter isso aqui cheio. Imagina se você levar esse relógio onde você for para fazer a experiência. Vamos tomar mão de lata, enche de água, e fica lá, tem que pagar um baianinho para ficar contando a gota lá. Uma, duas, né? O baianinho serve para isso. Vai ficar contando lá. Brincadeira, gente. Senão a turma vai achar que eu sou. Como é que fala? Não, baianofóbico. Baianofóbico é ótimo, né? Ai, ai. Então, olha o que é o gênio. O gênio, ele estava precisando de um instrumento para marcar tempo, né? Ele estava com o saco cheio de carregar essas latas de água para baixo e para cima. E um dia, ele entrou em uma igreja, lá, né? Entrou na igreja, na hora da missa, ficou lá, aí deu um pé de vento, deu um pé de vento na igreja assim, por Deus, né? era coisa de anjo, né? Passou um anjo correndo assim, entendeu? E o candelabro da igreja fez assim, ó. Começou a balançar. O candelabro lá, pendurado na igreja, ele viu aquela merda lá, ele pegou o pulso dele, Eureka! saiu correndo para a casa dele, largou o padre, largou tudo na igreja e foi lá na casa dele, pendurou um pêndulo e botou esse pêndulo para o cilar. E media o tempo que esse pêndulo ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, né? Aí, para o fim daqui até aqui, né? I e voltar, fazer um período completo, chama de T, período. Ele percebeu que sempre o relógio fazia a mesma tempo. Se diminuísse a energia, ele fizesse assim, ó, o tempo era o mesmo. Nunca mudava o tempo para ir e voltar. Podia diminuir isso aqui, ó, a amplitude, ó. Ele podia vir até aqui, só. Mas sempre esse tempo era o mesmo, não variava. Era o que ele estava procurando, alguma coisa com velocidade constante. Inclusive, ele começou a fazer experimentos, ele aumentava o peso dessa bolinha aqui, não afetava o período. Pode botar uma bolinha de chumbo, uma puta, 50 quilos, que... A mesma coisa. Ele só não podia mudar esse comprimento aqui. A hora que ele mudasse esse comprimento, o relógio já, esse período mudava. Então ele foi fazendo experiência, cálculos, matemáticos, e tal, e chegou a seguinte fórmula. Que o período de oscilação de um pêndulo era 2 pi a i quadrada de l sub g. Então, o período só dependia do comprimento e da aceleração da gravidade. Então esse relógio, se levar para a lua, vai dar zebra. O relógio vai atrasar. O período vai aumentar. Porque o g na lua é menor, né? Mas agora, se eu levar o g em Júpiter, o meu relógio em Júpiter, sei lá, de pêndulo, então o que ele fez? Ele fez um mecanismo que só fazia esse negócio não parar. Tum, tum. Então ele vai botar um banheirinho para fazer isso aqui, ó. Para bater toda hora no pêndulo. Porque não importa se ele vai até lá em cima e volta. O período é o mesmo. Se ele só balançar aqui. Então, você viu que o primeiro relógio de cuco tinha um contrapeso. Aquele contrapeso é a coisa que é fazendo isso aqui, ó. Bater no relógio, no mecanismo lá, o pêndulo não parar. E vocês viram que no pêndulo, nesse relógio, você pode variar o comprimento dele. Onde você põe a massinha lá. Que é para acertar o relógio, para ele não atrasar nem adiantar. Então a gente muda o L. Entendeu? Então só variando o L, eu consigo a precisão do relógio. E o mecanismo de corda para o relógio não fazer isso aqui. Como você tem agora nesse eixo aqui, você instala umas engrenagens e você faz um ponto e... Cada vez que ele bate... Cada vez que ele... Dá um período, ele faz... Entendeu? O inventor do relógio de cuco. Relógio de pêndulo. Legal, né? Tudo para poder fazer essa experiência dele. Agora, levar o relógio também de cuco fica olhando lá. É uma desgraça também, né? Bom, eu estou falando tudo isso para vocês porque o Galileu foi o cara que tentou medir a velocidade da luz. Ele pegava um amigo dele, botava numa montanha. Olha que interessante. Não tinha lanterna naquela época, certo? Só vela. Colocava a lanterna dentro de uma... A vela dentro de uma caixa fechada, né? E ele ia numa outra montanha. Aí ele gritava Ah! Pode abrir! O cara abria. Até o grito da chegada e a luz era muito maior. É. 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 Olha o que o cara escutava lá. Ele abria instantâneo. Chegava lá nele, né? Aí, conclusão. A luz é muito rápida demais para os nossos instrumentos medir. Não deu, não mediu. Coitado, né? Ele chegou à conclusão que era muito rápida. Rápida demais. Né? Então, vamos ver uma coisa. Isaac Newton foi estudar a luz. Vocês têm que entender como funciona o olho humano para entender como funciona a terceira visão. Senão, vocês não vão entender nada. Aí, o Isaac Newton pegou a luz do sol e pela primeira vez ele fez a seguinte experiência. preste atenção. quando essa luz vinha do sol ele pegava a luz do sol botava o sol lá e esse raio de luz ele fazia passar por um prisma prisma de quartzo de vidro. engraçado é que quando a luz ela entrava ela era branca. A luz do sol é branca não sei se vocês sabem. É uma sensação de amarelo mas não é o nosso sol é branco. e aí aconteceu um fenômeno aqui, ó. Aparecia do outro lado as sete cores do arco-íris. Oh! Então ele falou assim Calaio por que o branco tem todas as cores juntas e eu passando pelo primeiro ele se divide e forma o arco-íris. Então quer dizer que essa luz que veio tem as sete cores e isso aqui só divide as cores. E ele começou a estudar tudo isso, né? Ele botava um painel aqui assim, ó e fazia uma coisa toda colorida aqui assim, ó. Espectral aqui aparecia. Né? Não é legal? Agora tem uma outra experiência que ele fez também. Ele fez um furinho na parede. É, ele pegou um raio de luz, ó. Pegou um anteparo e fez um pequeno furinho. Uma fenda, né? Mas é um furinho. Aí ele botou um anteparo aqui desse outro lado acontecia a mesma coisa. Formava um disco redondo, colorido, bonito. Quando é um furinho redondo. Se ele botar só uma fenda aparecia tudo em pé. Mas o mesmo arco-íris aparecia do outro lado. aí ele começou a estudar o que significa isso aqui. E qual é a diferença disso para um furo? Para um furinho, né? Oh! E é interessante que ele começou a fazer experiências com ondas ondulatórias e a ondulatória que tinha esse problema aqui, ó. A onda, então ele falou assim, a luz deve ser alguma coisa parecida com onda, parecida. Mas ele achava que a luz era feita de bolinha, partícula, certo? Um monte de partícula, de bolinha, porque tinha que minúscula, tá? Porque tinha que sair do sol e vir para... E ele conhecia a onda mecânica, a onda, certo? Porque ele estudou onda também, sabe? Onda no mar, onda na água, onda sonora. Mas isso precisa de um meio, substância, o espaço é vácuo, o espaço não tem nada, como é que a luz do sol chega até aqui? Né? Então, mais tarde, muito mais tarde, os cientistas, um... um cara chamado James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell, um cara que vivia lá sem fazer nada, na Inglaterra, né? O cara descobriu essas coisas, você acha que ele trabalhava? O cara todo mundo lançou no saco, para ficar olhando a natureza. Se trabalhasse, não descobria nada, não tinha tempo para descobrir, né? Tinha que ser pago para não fazer nada. Cientista, eu... Quem trabalha não tem tempo para descobrir as coisas. Estou falando sério para vocês. é o ócio criativo, né? É o ócio criativo, o cara fica lá, assim, igual aquele pensador grego lá, que não faz porra nenhuma, fica lá, só... Tem a estátua do Príncipe Sousa, né? Tem a estátua do pensador grego, que é carne bosta. É, cara, todo cientista teórico é assim. Você paga para ele, fica lá, toma um café, uma cervejinha, fica pensando no cosmos, né? Teoria do Big Bang. O Cesar Lattes era foda. O Cesar Lattes, meu professor Jardim Campos, falava que todo esse povo era masturbador mental. Falava mesmo, falava assim, abertamente. É, tudo um bando de masturbador mental, só fica aí, ninguém mede nada, fica imaginando coisa, depois, né? Quer que dê certo. Ele metia a boca nesses físicos teóricos, sabe? Porque o físico experimental trabalha, né? Fica o dia inteiro no laboratório, montando esse... Você está entendendo? Nada, é o contrário, a física quântica foi o contrário, foi a oposta. A física quântica, ela foi o contrário, você fazia a experiência e depois os teóricos se viravam a explicar. Aí tinha que explicar o que dava, né? E tem outro físico teórico que você monta uma teoria, depois o experimental tem que provar que a teoria está errada ou está certa. Entendeu? Bom, a pergunta que não quer calar é a seguinte, então James Clerk Maxwell descobriu que a luz que faz isso aqui, que faz eu enxergar as coisas é uma onda eletromagnética. Ó, a natureza da luz ela não é material. A luz não é matéria. Essa foi a grande... porque o Newton achava que a luz era matéria. Certo? Ok? E o James Clerk Maxwell devido à luz fazer aqueles efeitos ondulatórios ali, né? Então, ele desenvolveu a teoria de que, né, a luz é um fenômeno que tem a ver com o magnetismo e tem a ver com eletricidade. Como é que os caras chegaram a essa conclusão? Né? Os caras chegaram a essa conclusão fazendo experiência, fazendo experiência. Os caras começaram a estudar eletricidade. Eletricidade. Primeiro. Tudo isso foi descoberto sem você entender de elétron, sem você saber o que é próton, sem você saber o que é... Não tinha nada descoberto ainda. Isso aqui é 1700 da vaca pancada, 1800 de alguma coisa. Ô, Maxwell. Então, esses caras faziam aquelas experiências. Eles pegavam corrente elétrica e via que a corrente elétrica gerava um campo magnético ao redor do fio. Toda corrente elétrica que você tem num fio, num condutor, e os cientistas perceberam, o cara esqueceu uma bússola perto e toda vez que ele ligava a corrente, a bússola... Tom! A bússola mexia. E se orientava. Aí ele descobriu que toda corrente elétrica gerava um campo magnético. Aí, o que o cara fez? Ele só pegou esse fio aqui, ó, fez uma bobininha. Toda vez que ele fazia bobina, esse campo, a intensidade do campo era proporcional à quantidade de bobina que ele fazia. Já começou a ficar legal. Então, dava um campo elétrico. o interessante que é na bobina, assim, ó. Entendeu? Aí, teve um outro baianinho lá que falou assim, se eu passando uma corrente, eu gero um campo magnético, será que um campo magnético não pode gerar uma corrente? Foi de trás pra frente? Hã? Hã? Foi aí que veio outro carinha lá, que não tinha nada que fazia lá na Inglaterra, chamado Faraday. E ele inventou um gerador elétrico. Certo? Você sabia que todo motor elétrico, ele é um gerador? Se você ligar ele na força, o motor vira. Agora, se você virar o motor com a mão, ele gera energia elétrica. Você toma choque se você pega no fio lá. Mesmo sem, né? Ele é a mesma coisa, é um inverso do outro. Tá? Certo? Então, os caras perceberam que tinha uma, 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 as duas coisas, eletricidade e magnetismo, eram duas coisas que andavam junto. Um criava o outro. Às vezes, você tinha uma coisa sozinha, você tem a coisa estática, parada, você tem só uma. Ou você tem o magnetismo do imã lá, ou você tem a carga elétrica, que é a carga elétrica estática. Toda vez que você tem um dinamismo, você movimenta uma carga, você cria campos magnéticos. Então, campos magnéticos eram uma criação de uma partícula elétrica em movimento. All right? Se você tiver um elétron andando no espaço, não precisa nem ser condutor, só andando no espaço, ele gera um campo magnético. Mas aí, eu estudar a natureza da luz, a coisa foi muito mais interessante, porque ele descobriu que a onda não tem partícula, não tem elétron, não tem nada. Não tem nada. Só tem campo. Tem campo magnético e campo elétrico. Esses dois campos caminham junto. É muito louco porque é só o campo. Não tem partícula. All right? E o cientista descobriu que, como tudo é uma onda, a onda, assim como as ondas mecânicas, elas têm as seguintes características. Toda onda, ela tem os seguintes parâmetros. Essa altura da crista aqui, nós chamamos de amplitude da onda. se você completa essa onda mais um pouco aqui, a distância entre duas cristas, que pode ser de dois vales também, não tem problema, se pegar daqui até aqui é a mesma coisa, a gente chama de lâmbida, comprimento da onda. Certo? O tempo que essa onda faz essa oscilação completa aqui, que ela faz um lâmbida, a gente chama de período T, que é o período é o tempo de oscilação, o tempo de uma oscilação. agora, quantas vezes ela faz uma onda por segundo? Quantas vezes ela faz uma onda em uma unidade de tempo? Então, isso nós vamos chamar de frequência. Frequência é o número de ondas, é o número de ondas por uma unidade de tempo. No caso do Sistema Internacional de Unidades da Física, é o segundo. Então, frequência é um subsegundo, ou a gente chama de segundo menos um. Assim. Que, na verdade, F é o inverso do período. um sobre T, um é o de período, dá o número de oscilação da frequência e é medida em hertz. Um hertz, dois hertz, quatro hertz, isso é medida de frequência. Quantas vezes uma onda oscila por segundo? Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos ter que ver como é que o espírito enxerga. Para entender como que o homem enxerga, o que é a luz, coloridas, cores, tudo? Tivemos que estudar tudo isso. Tivemos que chegar a todas essas conclusões da física. Aí, veja bem, essas duas características, lâmbida e frequência, são os termos mais usados na ondulatória. Por exemplo, uma rádio. se você pegar o seu celular aí, ele opera em 900 o que? Megahertz. Então, precisa entender, quem usa tem que saber. Carlão, qual que é a frequência operacional do celular? Agora, do 4G, né? Porque o 5G já vai melar tudo isso. Qual que é a frequência? Está escrito no seu celular aí. Aquela fichinha técnica dele lá. Quanto? não. Estou falando frequência operacional do celular. É, tem do micro-ondas, tem do... O celular opera em qual frequência? Mega. Sim, sim. Sim, o celular a faixa do celular. Aquele telefone sem fio que a gente usava em casa, o telefone sem fio que a gente usa, que lá era faixa de 900 megahertz. Então, mas você sabia que tem os telefones esses que a gente pega na faixa de giga? Vocês nunca viram escrito giga nos telefones sem fio que você compra? Entendeu? Então, o celular ele vai de 900 mega a... o quê? O quê? Hã? É, 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 é. É na faixa de 2,5 mega, né? Mas 2,5 mega é o quê? ou é giga? 2 giga. Então, é 2 giga. Né? Giga hertz. É, porque é a... o 4,5 5G já vai mudar essa frequência, já vai mais alto. Mas, e o micro-ondas? O que é que chama micro-ondas? Qual que é a frequência no micro-onda? É giga hertz também. Essa antena parabólica que a gente pega canal via satélite é micro-ondas. Por que micro? Porque esse comprimento aqui é muito pequeno. É, não é tão pequeno, é 30 centímetros mais ou menos. Quando você está ouvindo a rádio Bandeirantes lá em São Paulo, né? Mil megahertz, que ela é mil, né? A Bandeirantes fica bem no centro do Dyer, não é mil. Mil kilohertz. Sabe qual que é o comprimento de onda dela? Dá na faixa assim de quilômetros. Você entendeu o que é uma micro-onda e uma grande onda. é quanto maior a frequência, menor é o lambda. Um é inversamente proporcional ao outro. Muito bem. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para explicar para vocês uma coisa muito interessante que os cientistas descobriram, né? Quando foram estudar a luz. Quando eles foram estudar a luz e descobriram que a luz é uma onda eletromagnética, uma onda eletromagnética ela pode ter frequência naquilo que a gente chama de espectro eletromagnético aqui teoricamente de zero porque quanto uma coisa consegue vibrar? Ó, isso aqui se chama frequência. Eu vou diminuindo a frequência. Eu vou diminuindo. Quando eu paro quanto vale a frequência? E quanto vale o comendo de onda? Não. Não. Isso. Infinito. Quanto menor a frequência, maior. Então, todas as vezes, porque é assim, deixa eu explicar a fórmula. v é igual a λf. Essa é a fórmula clássica. Então, como v é constante do lado da luz, c é uma constante, então λf é uma constante. tá? Então, você vai pegar assim, c sobre λ é igual a f. Então, um é inversamento proporcional ao outro. Então, toda vez que esse aqui cresce, esse aqui tem que diminuir. Né? Se esse aqui vai diminuindo, o que acontece com esse número aqui? Hã? Então, então vamos, né? Então, muito bem, então, os caras foram começar a estudar, então, o que é uma frequência eletromagnética de baixa frequência? Então, eles foram estudando, aumentando a frequência, aumentando a frequência. Quando eles chegaram numa frequência, assim, de kilohertz, que é o k hertz, essa frequência que usa para transmitir onda de rádio, onda do rádio. All right? Um pouquinho mais acima, quando a frequência aumenta um pouquinho, né? Vai a frequência de UHF, depois tem a frequência de VHF aqui, mais ou menos aqui, que é só a frequência da onda, tá? Aí, quando eles foram subindo mais um pouco, eles perceberam que aqui começava uma coisa meio estranha. essa onda começava a esquentar. Esquentar as coisas. Né? E aí, aí chegou uma hora que, quando chegou nessa frequência, começava a iluminar. Começava a cor vermelha. Aparecia a cor vermelha. e quando ele ia aumentando a frequência, aparecia a cor laranja. Quando ele aumentava mais a frequência, aparecia o verde. Aumentava mais azul, aumentava mais o violeta. E chegava aqui no violeta. Aí, eles entenderam aquela divisão de cores do arco-íris da luz. Eles perceberam que a cor está ligada com a frequência da onda eletromagnética. E aí, então, eles foram subindo a frequência. Aí, não enxergava mais nada. Não tinha mais cor nenhuma. Aí, apagava tudo. E aí, ele ia subir na frequência e acima, aqui ele chamava de ultravioleta. Ultra é acima. E infravermelho, abaixo do vermelho. E aí, começou a subir a frequência. Aí, ele chegou no ponto que ele descobriu um raio-x. Isso aí é a Madame Curie que descobriu isso. E o Tesla também. Que os átomos emitiam, às vezes, raio-x. E aí, subiu mais alto. Mais tarde, os caras descobriram o raio raio-gama. É, aí, não, só raio-gama. Aí, para cima, daqui para frente, só tem gama, não tem mais nada. Até infinito. A tendência seria, não, não fala besteira, que vocês não sabem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. o cu cascar isso aí. Raio-scóxico. Lá para cima é raio-scóxico. Nada a ver. Não, tem raio-scóxico. Tem, mas a gente chama raio-scóxico o quê? Essas merdas todas. A hora que você pega raio-scóxico, tudo que vem do cosmos. Certo? É, mas não quer dizer nada também. Vamos ver o que tem no raio-scóxico. Aí você vai ver que tem elétron, próton, nêutron, certo? Raio-x, raio-gama, tem tudo. Tudo isso é chamado de raio-scóxico. Mas nem tudo é onda eletrovioleta. Nem todos, tudo que tem no raio-scóxico não é onda eletromagnética só. No espaço vem um monte de merda de lá. A gente tem que selecionar o que a gente quer. É a cagada do espaço. Então, o que a gente chama de luz e o motivo pelo qual todos vocês enxergam é só isso aqui, isso aqui a gente chama de luz. É uma pequena faixa do espectro eletromagnético. All right? Sim, senhor. Tem. Os chakras inferiores têm uma vibração muito parecida com essa sequência de cores do arco-íris. isso que é interessante. Mas por quê? O que é cor? Não é nunca bom ver que cor não é uma coisa tão... Não. Que a cor é uma coisa subjetiva? Depende de como que eu vejo a cor. Como é que o vidente pode falar que o chakras é vermelho, que ele é amarelo, que ele é verde, que ele é azul? É, mas será que o espírito... Mas aí que a gente vai entender o seguinte. Aí que eu quero chegar para explicar a clarividência para vocês. Nós temos que explicar e por que que vocês são cegos na clarividência? Aonde que está o problema? Gente, tudo é ciência, gente. No plano astral, tudo é ciência. O Greyzinho, o Greyzinho, o meu amiguinho Greyzinho, o E.T.zinho, ele tem uma canetinha desse tamanho, assim, ó. Ele leva na cintura, assim. Ele tira essa canetinha e ele falou assim para mim, isso aqui, em um segundo, eu abro a sua terceira visão total, de qualquer ser humano. Só que isso aqui, é como se fosse uma chave de fenda e eu disse, parafuso, um parafuso. Que só eu sei onde está. Eu falei, calaio. Me empresta essa merda aí. Né? Eu vou sair esparafusando todo mundo. É uma beleza. É chave mestra. Então, eu quero ver a história. Por que você não vê? O que está bloqueando? Então, agora eu preciso entender agora o seguinte, né? Certamente, o espírito não vê isso aqui, ó. O espírito não enxerga isso. Não. 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 Presta atenção. Deixa eu explicar uma coisa interessante para vocês. Como é que funciona esse olho nosso aqui? Ele foi calibrado? Como eu disse para vocês. Presta atenção. Presta atenção. Muito importante isso que eu estou falando para vocês. eu tenho que ter uma fonte de luz, certo? A fonte de luz tem que vir, bater, impregnar essa retina. por que que o ser humano não... Por exemplo, você sabe se a história do super-homem tem olho de raio-x? Ele não pode ter olho de raio-x. Se ele tiver olho de raio-x, a retina dele tem que ser de chumbo. Por quê? Porque o raio-x, ele vara tudo, ele passa reto. Certo? E a gente só consegue enxergar a luz que para, que impregna os bastonetes. Eu não vejo raio-x, porque ele atravessa, meus olhos. E eu também não vejo infravermelho, porque não impregna. Os sensores que eu tenho aqui não é sensível ao raio-infravermelho. Se não, eu enxergava no escuro. Por isso que eu vi, os americanos inventam o óculos noturno, visão noturna. O óculos de visão noturna, ele pega essa frequência mais baixa, porque todos os corpos, todos os corpos, funciona o seguinte. É, calor. Calor é onda eletromagnética. E calor só acontece nessa faixa do infravermelho. Por isso que a gente chama cores quentes e cores frias. Porque perto do vermelho a cor é quente, esquenta mesmo. E aqui a cor é fria, porque ela não esquenta. Por exemplo, vocês querem ver que é interessante? Eu vou colocar você na frente de uma lareira, taca fogo aqui, pouca calor, bota você de biquíni. Você fica lá, na frente da lareira, tomando um bronze. Não bronzeia. Pode ficar um mês lá que você não pega a cor. Por quê? Fica quente, porque não, quente fica. Você pode até queimar a pele, mas não bronzeia. Exatamente pelo fato o que bronzeia você é essa aqui e essa aqui, ó. Nessa faixa aqui que bronzeia. E quando você taca fogo na lareira, você só vai pegar isso aqui, ó. Não tem outra velha. Você não vai bronzear nunca. É. Não, o microondas não está aqui. É outra coisa. Lá na retina nossa, lá na retina tem umas estruturas, umas células especiais que elas são sensíveis à luz. Toda vez que a luz bate, ela cria uma corrente elétrica que manda para o cérebro. Ela dá um... É uma fotocélula. É tipo uma fotocélula. São bastonetes. E ele vai ficar diferenciando. inclusive ele sabe quando a cor é vermelha, quando é azul, a frequência que chega. E aí ele vai traduzir e mandar lá para o seu cérebro diferenciar a cor. O daltônico já não vê cor. Ele vê aquelas nuances porque ele tem uns defeitos no bastonete. A mesma que a nossa, que nós vemos. É. É diferente. Então, a pergunta é, presta atenção que eu vou falar. Agora eu vou pegar um olho de um espírito aqui. Espírito, hein? Preste atenção. Você saiu do corpo à noite, deitei na cama. Saí do corpo, toquei em pé. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. O quarto está totalmente escuro. O espírito... Eu, quando estava, quando apaguei a luz, não via nada. Apagou tudo. Não via mais nada. Aí eu fui dormir. Aí eu saio do corpo, tudo claro, tudo brilhando, num tom prateado. Mas estava tudo escuro, não tinha luz. O que o espírito está vendo? Por que o espírito enxerga no escuro e nós não? Não tem nem isso aqui, não tem nem essa fonte. Então a pergunta é, o que está chegando no olho do espírito? Ele não pode ver essa nossa luz, sabe por quê? Porque o raio de luz normal atravessa os olhos dele, assim como o raio-x atravessa o nosso. Se a luz parasse no olho do espírito, eu e vocês todos viam o olho brilhando. Porque refletia. Certo? Alguma coisa tem. Mandou o zoião, só viu o zóio. A onda eletromagnética, por que você não vê um espírito aqui? Porque a onda eletromagnética, deixa eu explicar, por que vocês não veem espíritos? Então vamos lá. Por que uma pessoa comum não vê espírito? Agora melou no meio do campo. Agora não vai ver nada mesmo. deixa eu explicar uma coisa para vocês muito importante, né? Porque todo mundo quer ser clarividente, clarividente é a mãe da mediunidade. É a que realmente traz sabedoria. Porque sem ver, sem escutar, eu vou aprender o quê? Sentindo o vô, tendo aqueles carabichão, assim. meu dignidade não serve para nada. Então, prestem bem atenção. Uma pessoa comum, está com o zoião dela, está aqui a fonte de luz. É muito importante que vocês entendam o que eu vou escrever agora. e aqui está uma pessoa comum. Uma pessoa comum. Então, como é que eu vejo? Eu vejo as outras pessoas, outras coisas do material. Então a onda vem, bate e re... Então eu vejo aquele cidadão, porque a luz está batendo e refletindo. Tá? Alright? Agora eu vou trocar esse cidadão, eu vou colocar no lugar do cidadão um espírito. Um espírito. Eu vou colocar um espírito verde. Espírito. Isso aqui é um espírito. Sabe o que acontece com essa luz aqui? A santa vez ele vai embora. Nada reflete bem no meu olho. Por isso, ele se torna totalmente em vi? Oh! Da mesma forma, se eu tiver um espírito aqui, agora, esse aqui, esse aqui é o pessoa? Agora eu vou colocar aqui um médium. Vidente. a pergunta é, eu não vejo o espírito, porque a luz passa e vai embora. Agora, como é que esse merda vê o espírito? Qual que é o mecanismo? E pode apagar essa porra que ele vê. Isso é ser físico. Físico. Tem que entender as coisas. Fazer essas perguntas para os espíritos. Vai no centro do espírito e pergunta, porra, eu quero saber que eu não vou falar. Aí que está. Então, é óbvio, é óbvio que o espírito, a visão espiritual, não tem nada a ver com onda eletromagnética. Não tem nada a ver com eletromagnetismo. All right? Então, alguma coisa, alguma coisa, esse espírito, ele, emite. Da mesma forma que corpos aquecidos emitem uma radiação, infla vermelha, e eu vejo o cara do escuro. Você tem que entender que a visão noturna não depende de uma fonte de luz externa para bater no cara e voltar. É ele que está emitindo a luz. Vocês entenderam ou não? Então, aqui é a mesma coisa. O espírito, o espírito, ele radia uma coisa, uma energia que não é onda eletromagnética. Senão, eu pegava outro espectro, outro aparelho e já detectava. Então, a pergunta é o que é isso? não. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Não, de um milhão não, de um trilhão, bilhão de dólares. Essa é a pergunta de um bilhão de dólares que não quer calar. por isso que não adianta você fazer esses aparelhinhos de bosta e pagar mil e duzentos reais o Espírito com. Vocês não vão detectar isso nem fudendo. E vídeo com. É, Espírito vídeo. Porque o seu vídeo, todas as nossas câmeras, devia ser que está aqui filmando vocês. Depende disso aqui, ó. Se eu apagar essa luz, vocês não vão me ver, ninguém vai me ver. Mas ele pode emitir que a gente não sabe o que é isso. Mas, talvez, ele possa ter uma energia que possa ir também na vida. Então, vamos ver que interessante. Vamos ver que interessante. Esse é o médium vidente. Então, o médium está chegando até os olhos dele. Alguma? Agora, eu vou botar um, outro terceiro cara aqui. Eu vou até desenhar de verde para vocês não confundirem, ó. Esse aqui é um espírito morto. É, um espírito morto. Tem espírito vivo. Vocês todos são espírito vivo. Esse é um espírito morto. Esse espírito morto, ele também enxerga. É, mas ele também está enxergando. All right? Só esse corno aqui não vê bosta nenhuma. Agora, aquela pergunta que não quer calar. Se eu sou de um espírito, já estou preparando para dar aula lá na Argentina. Eu sou de um espírito, né? E eu não enrego, porque isso aqui está aqui dentro. o espírito está dentro de mim. Se eu sou de um espírito, não é? Eu tenho dois olhos. Eu tenho um olho físico, sensor eletromagnetismo, e tenho o visor do espírito. Só que alguma coisa fez esse filho da puta fechar. calaio. Calaio. Exatamente. Essa é a sacanagem da encarnação. É a sacanagem que fizeram com a gente. Tu vai nascer lá na terra cego. Cego espiritual. imagina você lá no pronostral, né? Ver tudo, tal, aquela beleza, né? Vem aqui, vê as mulheres peladas tomando banho, aquela beleza. Suas espíritas só pensam naquilo. É um manto. Né? Entra na zona sem pagar. Não paga nada. A maior parte dos espíritos só vão nas ondas, cara. Não fica fazendo o que aqui. É o outro, sério. É um brau, um brauzão, pesado mesmo. Eu tenho um amigo meu, ó, tem um amigo meu, um espírito, né? Ele é bem sem prão. Ele adorava entrar em filme pornô no cinema. Sem pagar, entrar sem pagar. Fica lá, vendo filme pornô. Tô falando sério. Tudo que ele não conseguia fazer aqui, ele faz depois de morto. Né? Então, nós precisamos entender que o defeito tá na gente. Alguma coisa bloqueou nossa terceira visão, porque nós temos ela. Nós temos a visão espiritual. Mas alguma coisa, pô, toma venda. Essa é a sacanagem. Todas as direções. Todas as direções. Porque, é isso que vocês têm que entender, que quando eu saio do corpo, o olho tá dormindo, ele tá deitado na cama, o olho físico. Então, a discussão é como que o espírito enxerga. E da mesma forma, nós vamos perguntar, como é que o espírito escuta? Sim, mas o problema... Não, não. Essa é a discussão que nós vamos fazer. Aqui, aqui, são duas coisas diferentes. Som é completamente diferente de luz. São duas coisas diferentes. Agora, e no plano espiritual? Como que o espírito escuta? É a clara e a audiência. Por quê? O espírito não tem tímpano para vibrar. Porque aqui, eu tenho uma onda mecânica que vibra o tímpano e essa vibração leva uma corrente elétrica para o cérebro. Mas o espírito não tem tímpano. Teoricamente, essa onda vai embora e não vibra nada no espírito. Ele passa. Como que o espírito escuta? Essa é uma aula de física importantíssima. Essas são perguntas que você tem que fazer para os espíritos. Quero uma aula de física. Quero uma aula de física de ondulatória espiritual. Ondulatória espiritual. Tudo isso, se eu souber isso aqui, se eu desenvolver fisicamente, eu faço um aparelho para vocês verem espírito. Eu meto um óculos e vocês começam a ver espírito. Da mesma forma que eu meti um óculos na sua cabeça e você via o infravermelho no escuro, eu posso fazer um óculos e dá para você e você vai ver todos os espíritos andando aqui. Perfeito colorido. E aí? Mas antes de você saber isso aqui, ninguém consegue fazer um equipamento para ver espírito. Muito menos ver aura. É a mesma coisa. Porque a aura humana é esse tipo de radiação aqui. Não é luz. Se fosse luz, todos vocês enxergavam. Então, é alguma coisa que o espírito emite, é uma radiação que a ciência não descobriu ainda a sua natureza. A física não sabe de nada sobre isso. Se a física soubesse, ela descobria imediatamente vida após a morte. E mudava todo o paradigma da civilização. O ser humano nunca vai descobrir isso. Estou falando sério para vocês. Isso vai ser um presente dos mundos em traterrenos. Sabe? É só você assistir uma aula de física lá. Você fala assim, quero ir na universidade do Lala. Mas o cara que vai. Mas depois de morto, pode ir. Morre primeiro. Chega lá, morri. Me escreve aí na... Quero fazer faculdade aí de... Física ótica do mundo espiritual. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Os caras ensinam tudo para a gente. Eles são bonzinhos, gente boa. Quem quer aprender, tem escola. É a mesma coisa aqui. Quer aprender, tem escola. Só ir lá. Sabe? Ô! É, fazer o que? Aqui é carma. Estamos rasgando o carma. Nós estamos rasgando o carma aqui. Aqui nós estamos quebrando a... Nós temos que resgatar o carma. Né? Então, veja bem. Oi. Oi. Vê, enxerga. Enxerga de olhos fechados. Esse olho aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, a pergunta que não quer calar. Terceiro olho tem pálpebra? Terceiro olho tem pálpebra? É, às vezes as pessoas ficam acordadas a vida inteira vendo a pôrda, né? Podem dormir um pouquinho, dá um relax. É, é uma pergunta boa. Terceiro olho tem pálpebra? Você fica assim, ah, estou cansado de ver espírito descansar. Então, essas perguntas são legais, né? Você quer ver outra sacanagem que fizeram com a gente? Então, está aqui o espírito, não, o corpo físico, o espírito é verde. E está aqui o espírito desse cidadão. Ó, presta atenção. Ó, existe um cordãozinho de prata ligando os dois, né? Vamos chamar isso aqui. Fora do corpo, ele vê tudo e escuta tudo do plano espiritual. Ele vê espírito. E também, né, tem uma sacanagem. Por que que ele esqueceu de quem ele é, de onde ele veio? Onde está o mecanismo do esquecimento? Será que o espírito, por exemplo, você sai do corpo à noite e vai dar um rolê. E a hora que você volta, você não lembra de nada. Por que que você não lembra? O que que está pegando? Não é verdade? Então, presta bem atenção. Esses mecanismos foram todos projetados pela engenharia astral para o homem viver uma experiência kármica. Então, aqui, é o seguinte. Existe no corpo físico uma caixa. Quando o espírito está fora da caixa, a consciência, um setor aqui dele, que é o setor de memória, a consciência dele vibra assim, é uma onda muito grande. Ela não cabe nessa caixa. Ele tem uma consciência expandida. toda vez que o ser humano vai voltar para o corpo físico, ele e todos vocês, o dia que vocês estiverem para o gestão, vocês vão sentir isso. Lá, você tem uma consciência expandida. Quando você vai voltando para o corpo, você vai sentir o seguinte. Você vai sentir isso e você sente isso aqui. Você sente diminuído, comprimido, pressionado e pum, acorda. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. quando você é puxado para o corpo, esta consciência aqui, espiritual, verde, é obrigada a fazer isso aqui e entrar nessa caixa aqui. E quando ela entra nessa caixa, como de onda dela é forçado a acelerar. Ele fica super acelerado porque é um efeito quântico. se você diminui o comprimento de onda, a frequência aumenta e ele fica preso na caixa e ele acorda. E quando o seu cérebro e a sua consciência operam nessa frequência, você não lembra o que você fez quando a frequência está mais baixa. Por isso, que todos vocês, quando precisam fazer qualquer exercício espiritual, tem que baixar a frequência, tem que relaxar, tem que transcender. que, olha que interessante, projeção astral é o seguinte, você vai relaxando, 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 é que é o nível quântico, é quântico, né? A hora que você perdeu a energia necessária, faz assim, pula para fora do corpo e a onda expande. É, é. O médium lembra, o médium lembra por causa do seguinte, sabe por que o médium lembra? não. É muito simples resolver esse problema. A única coisa que você tem que fazer é aumentar o tamanho da sua caixa. Porque a hora que essa onda voltar, ela não espreme tanto. Esse é o cara 24 horas acordado. Tanto faz ele sair do corpo, entrar no corpo, ele não esquece de nada. Aí é que tá, né? Aí que tá o segredo, Coetê sabe, mas não sabe. Não é que o E.T. chega, a primeira coisa, ele tira a tampa da terceira visão. E depois tem a tampa da consciência. Certo? Então, aí é que tá o segredo. Por que que ninguém até hoje consegue criar técnicas e exercícios eficientes pra abrir a terceira visão das pessoas? Porque, geralmente, esse é o grande segredo que os espíritos não revelam. Por que que os espíritos não revelam? por causa do projeto kármico. Tá? É a história daquela menina. Nós assistimos ontem a história da filha do... A irmã do Divaldo. Aquela menina encarna daquele jeito. Ela não pode abrir terceira visão. Pode ser a mente. Ela até lembrou. Você lembra que ela lembrou do Didi? Lembrou que ela é assim? Porque o projeto corporal dela deu essa capacidade de encontrar uma ia morrer cedo. daquele corpo feio, horrível, projetado karmicamente. Então, é um corpo projetado karmicamente. E todos nós temos um corpo projetado karmicamente. Por isso, o tamanho daquela caixa é exatamente o que cada um merece. É, é o que cada um merece karmicamente. O que que vai tirar de você pra que você possa trabalhar aqui nessa vida? Agora, pega o Chico Xavier. O Chico Xavier ele já vem sem o tampão no olho. Certo? O cara já vem com a caixa um pouquinho maior e de fábrica. Vem de fábrica. E o olho dele tem um tampão ali tirado. O cara tirou aquela tampa. Então, ele de Didi enxerga espírito, enxerga, sabe? Lembra de muita coisa que faz à noite. É um tampão. E porque ele é um projeto do alto. Tem como. Tudo tem como. Tudo tem como. Todo o indivíduo que não é médium pode se tornar um médium. Eu conheço muitos médiums. O meu irmão, por exemplo, incorpora, faz o diabo no centro espírita. Ele só desenvolveu isso depois dos 40 anos. É, tem que trabalhar. Tudo é possível, pero não mucho. É, também não vamos exagerar. Não vamos exagerar. Isso, aí sim. Aí sim. Por exemplo, às vezes, você encarna e tem a sua ficha corrida tão grande que você pode fazer o diabo, primeiro, você não vai ficar rica. Você pode fazer o diabo que você não vai abrir terceira divisão. Você pode fazer o que você quiser, já nasceu pobre e vai morrer pobre. Né? Você está entendendo? É. É, porque a nossa vida, nós não temos livre-arbítrio do jeito que você pensa. certo? Nós estamos aqui cumprindo uma jornada projetada. Então, cada um, por exemplo, todo mundo quer ser modelo de manequim, não quer? Bonita, gostosa, amada, desejada, né? É, exatamente, quer ser rico, todo mundo quer ser rico, mas você vê que a pirâmide é muito, né? Vaga para ser pobre está cheio, mas para encarnar rico, só meia dúzia de vagas. Você já percebeu que para encarnar pobre o que mais tem? Oi. Sim. Sim. o lance é o seguinte o problema é o seguinte a pergunta que ele fez é que o Chico Xavier fez algumas previsões de que grandes descobertas grandes mudanças espirituais aconteceriam na terra no período de agora até 2035 depois até 2050 e tanto o lance é o seguinte, presta bem atenção tudo tem que começar tudo tem que começar com a intervenção extraterrestre os ETs é a base de tudo por nós ninguém vai sair do buraco se largar do jeito que está, a merda continua ninguém abre terceira divisão, vai todo mundo pra festa bingo, as velhas vão pros bingos as velhas vem de buscar abrir terceira divisão, fazer alguma coisa vai pro bingo entendeu? vai fazer excursão pra águas de Lindói essas coisas assim caudas novas a famosa a famosa fase espera túmulo aguardando túmulo aguardando chegada do caixão não tem nada a fazer quero ficar na praça jogando baralho lá esperando a morte não tem nada a fazer mais na terra aqui então tem que haver uma mudança global de paradigma de valores de uma coisa toda então a primeira coisa que pode mudar radicalmente eu sempre falo você tem que se mostrar é a primeira fase é a morrer bobu do caroço tal porque o ser humano tem que descobrir vida após a morte pra mudar todo o paradigma não vai mudar político vai continuar roubando tudo descobrir vida após a morte político não rouba mais fica tudo santo vira santo da noite pro dia aí depois vai ter uma segunda descoberta que é a sociedade intraterrena a garta entendeu os extraterrestres no começo eles não podem transferir tecnologia eles só podem transferir sabedoria conhecimento e a coisa mais importante que uma inteligência extraterrestre quer trazer pra humanidade é a abertura de consciência é a visão do problema espiritual ele não vai dar tecnologia dar arma sofisticada curar o câncer nada disso primeiro nós temos que acordar eles vão ser o portador do acordar e com o contato dos mundos intra que já estão eles estão contatados com os ETs há milhares de anos tem naves semelhantes quando tiver esse contato aberto tudo pronto nós vamos receber um presente do mundo intraterreno que é uma tecnologia para ver o espírito para provar definitivamente a existência de vida após a morte porque ninguém vai ficar abrindo a terceira visão de todo mundo assim do jeito que você pensa os caras ficam loucos o ser humano não está preparado para abrir a terceira visão desse jeito né certo você pega um político materialista e abre a terceira visão um esquerdista e tal toma no Lula abre a terceira visão e cai de todo mundo morto porque nunca acreditou em vida após a morte você imagina o trabalho que não vai dar essa porra então tem que convencer esses caras cientificamente porque agora é ciência tudo é ciência viu covid se não for ciência você não pode fazer tratamento precoce porra nenhum médico sabe bosta nenhum de nada os infectologistas nem sabem o que estão fazendo com covid estão mais perdidos que cegos de tiroteio sabe então meu filho pode tomar o que tiver aí pegou a doença toma até bosta come até bosta depois você cura porque ninguém sabe de nada morrer eu não quero confuso todo mundo está confuso é uma guerra de informação uma guerra ideológica uma guerra de interesse né cara vacina cara é a maior fonte de renda desses caras é uma mina de ouro que esses caras descobriram uma mina de ouro as indústrias farmacêuticas estão pulando de alegria tanto um lucro exorbitante e outra cobra quanto quer tá cobra quanto quer ele vai lá a vacina dele fica dois real cobra mil real você dá vacina a dose cobra quanto quer porque ninguém quer morrer né não isso porque o lance é o seguinte a partir do já chegar dos ET já vai melar o meio de campo os crentes vão pular do prédio você está entendendo sabe os esquerdistas já não sabem é para onde ir porque a hora que a discussão o diálogo com os ETs e o diálogo com os íntimos o que vocês vão trazer para nós e o cara fala só vou trazer essa tecnologia que todos os cientistas vão ver espírito e você vai colocar isso aqui na frente da câmera toda pela CNN pela rede nacional não vão falar com gente morta já pensou que puta lucro vem o Einstein morto morto certo aí nós começaremos uma interação com o mundo dos mortos com tecnologia não é abrir a terceira visão das pessoas as pessoas ficam loucas se abrir a terceira visão delas não sabem trabalhar com a paranormalidade dela então é tecnologia que vai resolver depois nós vamos trabalhar a abertura do ser humano já equilibrado consciente que existe toda a ciência falando todo mundo mas aí o mundo mudou né cara aí acabou outra era né cara outra era quando o ser humano começar a entender a sua realidade espiritual aí essa é a transição planetária estamos entrando na era da luz era da luz é quando a verdade for revelada para toda a humanidade e todo mundo vive em função dessa nova verdade esse novo paradigma não tem nada a ver com massa crítica não nada a ver tudo bobagem isso aí não vem porque vocês estão pagando carma ainda não acabou o carma de vocês então está lá na ficha ficou horrível é um projeto é um projeto não tem que ter massa crítica não tem que ter nada o projeto é o que eles falam que eles batem o martelo é hoje 10 centímetros acabou não nada tudo bobagem isso aí vem de uma vez se for esperar ter massa crítica não é necessário buraco faz 10 mil anos quando estamos esperando massa crítica não vai melhorar também não vai também então o que não porque eles estão querendo calma tenha paciência vai ficar brava com os outros oi quando o carma termina tem fim essa bosta né então você vê que nós levantamos umas teses interessantes aqui para discussão é isso aí por quê por quê vocês estão percebendo que os etes eles estão começando os extraterrestres estão começando é a hora você vê hoje nós não estamos discutindo que hoje os caras vão liberar alguma coisa vamos ver o que eles vão liberar vamos ver então isso aí começa aos poucos mudar a cabeça então já dão possibilidade de então a hora que a coisa chegar todo mundo já estava esperando todo mundo já sabia que eles estavam por aqui todo dia notícia de UFO e agora não é mais aquela os João Ninguém os Zé da Esquina que foi abduzido é só autoridades falando isso é outro paradigma é cientista falando certo então é isso que eu quero dizer para vocês Ju tem pergunta aí dá uma olá professor não consegui entender o que são as cores dos objetos materiais é a luz com sua energia que bate no material vibrando essa energia que chega aos nossos olhos nos fazendo enxergar a cor mais ou menos a cor é a luz que ele reflete não a luz que ele absorve então todo objeto material quando uma luz bate ele absorve uma certa frequência e reflete outra cor é o que ele está refletindo tá por isso que a cor o objeto não tem uma cor definida porque se ele for banhado com outro tipo de radiação ele vai refletir sem esse conjunto de cores ele vai parecer uma outra cor é isso que o Newton descobriu é por isso que quando o cara inventou a televisão colorida ele percebeu isso vocês vão perceber é o famoso disco de Newton o Newton o Newton que estudou tudo isso se você pegar três cores básicas que a gente chama de RGB que é o azul o verde e o vermelho só essas três cores se você combinar você tem todos os outros espectros então como é que o cara fez a TV colorida a TV colorida como é que é uma foto como é que você imprime uma foto colorida numa impressora você só tem três tintas no cartucho você só tem tem o preto e depois você vai ver o cian o azul o vermelho e o amarelinho eu acho que a combinação de cor ali é um pouco diferente né a combinação então você faz pontos você injeta mais amarelo mais verde e os nossos olhos naquela combinação vê outra cor entendeu então a combinação de cores básicas você vê colorido as televisões a cores de antigamente era assim ela tinha o preto e branco a TV preto e branca tinha um canhão só tinha um canhão de luz mandando fazer uma redura lá na tela quando o cara inventou a TV a colorida você tinha que mandar três canhões um canhão na linha verde um canhão na linha vermelha e outro canhão na linha azul na combinação desses dava as cores então a televisão ficava colorida entendeu o mesmo processo nas TVs modernas de LCD agora que não tem canhão de cor o processo é acender o LED é acender o cristal com aquela cor e você só ilumina por trás as TVs mais modernas que LED elas não tem iluminação traseira é o próprio LEDzinho microscópio que acende e apaga acende e apaga mas ele tem que ser verde, azul ou vermelho né você está entendendo então cada vez a tecnologia muda para você mas você percebe cor combinando três cores básicas se faltar uma aí que é engraçado quando a sua TV queimava um canhão as suas cores ficavam todas diferentes na tela o verde não é mais verde, o azul não é mais azul, o verde não é mais ficava embaralhado porque faltava um canhão tá é muito interessante então isso é a mesma coisa que eu vejo a cor eu vejo não é a cor é o que o objeto está refletindo para mim se ele não refletir em outra o problema é que o nosso sol ele emite todas as frequências todas as cores por isso que eu vejo essas sete cores se o nosso sol tivesse um espectro que não tivesse certas linhas de cor melava o meio do campo eu não ia certas cores eu não existiria para mim eu não saberia nem o que era porque eu nunca vi nós nunca tivemos sensível a isso dizem as más línguas que os cães não veem cor os cães só enxergam preto e branco umas nuances assim diferentes da gente meio cinza falam que o gato também a visão noturna é melhor porque ele se pega muito mais infravermelho e o globo é maior a retina abre né pergunta Ju é possível fabricar o óculos para ver os espíritos nós não principalmente pelo fato de nós não sabemos que tipo de radiação o espírito emite senão eu não posso não posso fazer uma tecnologia sem antes eu ter uma teoria desenvolvida a tecnologia presta atenção ela está presta atenção a teoria por exemplo quando nós fizemos a física quântica nós terminamos a física quântica em 1926 tá praticamente a gente só foi utilizar a física quântica pela primeira vez quando inventamos o transistor inventamos o diodo como tecnologia e isso foi 1940 e pouco 50 ali sabe bomba atômica também também bomba atômica também é uma aplicação da física quântica mas você vê demora 30 40 50 anos depois você desenvolver uma tecnologia em cima daquela teoria ok por exemplo hoje as coisas são muito mais rápidas né você vê uma vacina demora 10 anos para ser produzida agora nós fizemos em 6 meses foda-se quem vai tomar né essa velha história eu estou falando sério para vocês por isso que está tendo uns efeitos colaterais que ninguém sabe o que é de onde vem é mano não tem outra saída se você não toma essa é aquela velha história se eu não tomo eu pego dois a morro eu vou meu Deus menos mal vou tentar menos mal fazer o que seja o que Deus quiser toma mesmo morrer não vai mesmo vai Ju professor na internet existem muitos vídeos falando e mostrando o Spirit Box que é um aparelho que diz que capta vozes dos espíritos é possível até conversar com eles e os diálogos fazem sentido realmente é possível uma máquina capaz de ouvir os espíritos é claro o Tesla fez essa máquina primeiro o Tesla foi o primeiro cara que fez o Spirit Con eu já fiz eu já montei aqui numa aula eu dei uma aula que eu montei um rádio do Tesla pra falar com o Espírito agora o problema é o Espírito querer falar com você eu posso montar qualquer merda que se o Espírito quiser ele vem aqui parece na frente dessa câmera mas ele tem que querer não é eu que estou entrando na física dele ele vem sem querer é ele que tem que pegar um equipamento sofisticado no astral e entrar na frequência do rádio nosso e falar com a gente se ele não quiser me alô agora eu não posso depender da vontade do Espírito eu tenho que fazer botar um óculos aqui eu vejo o Espírito sabe bota um fone de ouvido aqui escuta o que o Espírito fala independente dele querer ou não então esses aparelhinhos o que que eles são não são absolutamente nada do que um rádio frequência variável só isso é um rádio o Espírito tem que olhar para aquela merda e falar vou falar com esse cara aqui mas o Espírito tem que trazer um aparelho olha só ele tem que trazer um aparelho com ele que quando ele falar vai entrar na frequência desse rádio nosso é agora se esse Espírito for aquele Espírito pobre não tem dinheiro para comprar esse aparelho melou não fala com você nem eu vou dentro é vou falar com a minha mãe velha não sabia nem que era coitada da minha mãe onde que ela vai arrumar um aparelho desse no astral então é isso que funciona então isso isso esses aparelhinhos vocês podem fazer uma brincadeira em casa pode comprar custar 1.200 reais na internet só né entendeu ou vocês podem fazer um rádio né que eu posso passar o circuito para vocês vocês vão gastar hoje em torno do que 50 real comprar as peças aí para fazer lá na Santa Virgínia compra, monta, bota fundo de orelha a bosta é a mesma é bem melhor porque ele é mais simples ainda o Espírito tem mais facilidade para usar e não precisa nem de pia sabe que não precisa de pilha não precisa nem ligar na tomada na verna liga deixa um espaço o Tesla inventou esse aparelho numa época que não tinha nenhuma estação de rádio transmitindo então como é que ele escutava as coisas quem que falava com ele eu podia ser espírito inventa o aparelho lá e começa a ouvir a pessoa falar por isso que os caras achavam que ele era louco mas ele era louco entendeu isso que é o problema que nem eu sou louco também só o louco para fazer essas coisas se você for normal você vai você vai casar ter filho você vai fazer essas coisas que todo mundo faz ser corno levar chifre você vê o Isaac Newton o Isaac Newton durante a vida ninguém via ele com uma mulher na vida dele vai saber se ele era um gay arrustido a gente não sabe o pessoal fala o Newton era um filho da puta porque o Newton ele trabalhou muito tempo num departamento do estado que ele condenava as pessoas metia a ferro nas pessoas era ruim para ganhar no bom sentido ele era o departamento de justiça é Ju tem pergunta só um minutinho professor que ondas são essas dos espíritos são as mesmas que a nossa mas em uma frequência mais sutil nada a ver esse é o problema vocês se lembram por isso que eu dei aula para vocês e falei existe o som o som é uma onda mecânica completamente diferente da estrutura de uma onda eletromagnética a gente descobriu ondas eletromagnéticas somente lá naquela nós vamos descobrir muitos tipos de ondas ainda por exemplo tem uma onda teorizada que nunca foi descoberta agora que eles estão começando a detectar essas ondas que é chamada onda gravitacional só era teórica nunca ninguém tinha detectado fizeram aparelhos equipamentos sofisticados telescópios de ondas gravitacionais recentemente eles conseguiram detectar um sinal de onda gravitacional que vinha do espaço então nós temos a nossa física está engatinhando gente nós temos milhões de coisas para descobrir milhões de interações milhões de campos novos e ondas de energias novas que não tem nada a ver com onda eletromagnética certo por isso eu preciso saber a natureza dessas ondas para construir um sensor se eu não souber a natureza como é que eu vou construir um sensor vocês estão entendendo o rádio foi descoberto porque eles começaram a entender a estrutura eles sabiam o que era onda eletromagnética na época do tesla porque toda essa coisa desvendada foi feita por Clark lá atrás né as equações de Maxwell vinha 1800 e quanto vê o Carlão entra aí na internet procurei por exemplo as equações data das equações de Maxwell pronto aí nós já sabe oi então 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 veja bem eu vou falar do meu caso né porque pra mim é muito mais fácil a pergunta que ele fez é o seguinte né se o espírito está em controle da terceira visão se ele pode fechar abrir a hora que ele quer não quer mais ver se eu estou totalmente no escuro eu vejo o espírito como é que funciona essa coisa tá então quanto pra mim quanto mais escuro está mais fácil é pra mim ver os espíritos porque eu confundo luz né certo eu tenho dois olhos aqui um embutido no outro certo tá entendendo então isso confunde então quanto mais escuro está o ambiente é mais fácil eu detectar o espírito é mais fácil eu perceber ele tá e depende muito do que ele quer mostrar pra mim também eles tem essa sacanagem é se eles tiveram se eles pegar a radiação que eles emitem e botar numa frequência acima eu não vejo ele eles estão tão safados que eles podem botar uma roupa e essa e a serigia não sair eles não deixam ver eles podem os espíritos podem controlar o que você vê entendeu por isso um espírito pode chegar entrar num ambiente ele está com uma roupa especial não deixa essa radiação sair e você não vê ele é é porque é que lá eles sabem de tudo aqui a gente não sabe de nada entendeu nós viemos aqui para sifu mesmo teoricamente falado é expiação expiação é para lá se lascar né nós temos que ralar aqui embaixo essa é a experiência humana que a gente está tirando daqui tem o sofrimento fala carnal 1864 as equações de james clark maxwell então nessa época nós já tínhamos uma 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 determinação de que a luz era uma radiação eletromagnética e nós sabíamos pelas equações de maxwell a velocidade da luz no vácuo olha que legal sem fazer experiência sem medir sem medir o james clark maxwell fazendo matemática ele chegou ele chegou na 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 famosa equação da velocidade da luz que dependia só de dois índices que não dependia é será que eu vou lembrar é a raiz quadrada de mi zero e y zero é a velocidade da luz no vácuo é a raiz quadrada de mi zero sobre y zero vê se é isso Carlão esses mi zero e y zero são os índices de permissividade magnética no vácuo e o índice de permissividade que é exatamente quando você escreve o campo elétrico aqui né igual a k né sobre q sobre r2 esse k é y zero né sobre aquela forma toda que ele tem ele é composto né ai 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 hã você fala assim segundo Maxwell a velocidade da luz no vácuo qual que é a equação é não 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 é isso é a equação de Maxwell eu não sei se é sobre se é multiplicando eu preciso não sei se é raiz se não eu vou passar a informação errada para vocês eu não gosto tem que entrar na internet hã não apareceu aí carlão essa escreve aí velocidade da luz no vácuo segundo Maxwell não gente do umbral fica lá né não o astral ele tem níveis por que eu falei tem umbral tem um penumbral tem um plano da luz aonde eles estão é permitido ou não tecnologia entendeu no umbral não é permitido tecnologia eles não sabem de nada não tem acesso a nada o pessoal que está no penumbral aí já tem anda de ônibus entendeu nosso lar todo mundo anda de ônibus aquelas naves tudo então ali tem um conhecimento acima o conhecimento fica mais liberado ainda é gente que não sabe o que fazer na vida do outro lado o rei fica lá jogando baralho correndo atrás de mulher não não é o valor da velocidade é o valor da equação é a forma deixa eu ver ah cacete não já achei a fórmula não é essa aqui não entendeu é c é um sobre raiz quadrada de mi zero e y zero é isso aqui é é que a gente nas equações a gente trabalha assim né por isso veja bem o Maxwell conseguiu fazer uma coisa que ele chegou ao valor da velocidade da luz sem medir só medindo essas duas coisas aqui que essas duas coisas você mede em laboratório é fácil entendeu entendeu ou não é cada 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 ambiente cada material tem um mi zero e tem um y zero o ar aqui a nossa atmosfera se você mede tem esse mi zero e y zero aí vocês já sabem do lado da luz sem você precisa ficar medindo e dá certinho mas depois os astrônomos modernos pegaram raiolejo sabe entendeu raiolejo tal com distâncias muito grandes com equipamento que media microsegundos de variação aí eles mediram do lado da luz certo aqui na atmosfera e na lua e chegaram a conclusão que é isso aí não está errado são coisas maravilhosas né da física por isso que a gente tem que em determinados momentos entender como é que funciona a ciência tá ela nos ajuda muito embora a gente tenha muito que aprender a gente tem que entender que a gente não sabe quase nada mas o pouquinho que a gente sabe nos ajuda muito nos ajuda muito a viver nesse mundo a entender o mundo sabe microfone todas as aparelhagens que vocês estão me vendo aí em casa é a ciência é a ciência você não pode achar que a ciência é ruim a ciência é muito boa mas também a ciência faz arma faz bomba toda o diabo você está entendendo você está entendendo você é um dos maiores heróis da rússia é o Karachinikov o cara que inventou o fuzil mais eficiente da história não é? o que você tem é o que você tem a matéria de uma meteorologia e o professor foi o professor e o professor o professor o que você tem na meteorologia é como você está olhando o termograma e o professor E a primeira frase que ele falava Você sabe como que a maioria de vocês Mostram a gente em eletrocardiograma Porque foi um banco de ignorância Física e matemática Entendi Aí ele começava a ensinar físico Dentro do eletrocardiograma Ele era físico também Era físico também O Enéas era inteligente pra caramba Ela está falando do doutor Enéas aqui Que é uma médica, nossa amiga que está aqui, a Elaine E ela dizia que O doutor Enéas ia dar curso De eletrocardiograma E ele falava que a maioria dos médicos não sabem Interpretar um eletrocardiograma Porque não sabem física E o doutor Enéas Dava aula de física Para os médicos entenderem eletrocardiograma Exatamente isso Vai Ju, última pergunta Eu já estou com fome Professor, existe algum mantra Que quando dito É capaz de abrir a terceira visão instantaneamente? Claro que não Esses caras querem milagre, né? Vocês querem milagre, né? Isso que vocês estão querendo Trabalhar ninguém quer Ah, professor Existe, professor Algum mantra Que quando eu pronuncio Cai um milhão na minha conta? Bancária Você viu a pergunta que eu fiz? Não é a mesma coisa? Eu quero um mantra Que quando pronunciado Cai um milhão na minha conta Sabe, então Nós temos que entender Como é que funcionam as coisas Sabe? Nós temos que entender O que existe aí É muito místico Vendendo coisas falsas para você Do Paraguai Ó, compre esse mantra aqui Ó, esse mantra Ligue já Né? Mas as coisas não são assim Vocês tem que entender Se existisse isso Todo mundo já era evidente nesse planeta Porque os mestres, os gurus indianos tinham ensinado Né? Fácil Oi Nada Absolutamente nada Não Não É outra coisa Né? Nada a ver Né? Você está entendendo? Então, fecha Fecha, fecha 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 também Fecha Tá? Calma Não chegamos lá ainda Uma coisa de cada vez Não vamos passar carroça na frente dos burros Né? Nessa aula aqui Essa é a primeira aula Calma Tem aula amanhã Depois A tarde Nós vamos cada vez mais aprofundar Nas discussões da coisa Perfeito? Então Namastê Boa tarde Dezesseis e trinta Dezesseis horas Na volta, né? As quatro Tamo de volta Namastê, gente Dezesseis e trinta Tchau O que é o que é o que é? É o que é o que é? Legenda Adriana Zanotto